Olá, misteriosos! O episódio de hoje vai falar sobre a Ilha Kotal na Tailândia, uma ilha considerada por muitos como paradisíaca, mas um paraíso que tem um lado obscuro. Esse local, que é o destino de muitos turistas, pode acabar sendo a última parada de suas vidas. Essa semana, eu contei a história de dois turistas britânicos que foram brutalmente assassinados enquanto estavam de férias na Ilha Kotal. Mesmo que duas pessoas foram julgadas e consideradas culpadas pelos crimes, muitos acreditam que os dois são bodes expiatórios, pois, para essas pessoas, a força policial da ilha está encobrindo os crimes locais ou os resolvendo de maneira rápida, culpando terceiros apenas para garantir que o turismo não se perca. A Tailândia é um dos muitos países da Ásia que vive do comércio turístico e perder a visita da população mundial seria acabar com o sustento local. Será mesmo, então, que a polícia é capaz de tudo para manter o turismo ativo? Depois que os acusados dos crimes contra Hannah e David foram condenados em 2015, um perfil anônimo no YouTube postou um vídeo detalhando cerca de outras cinco mortes misteriosas ocorridas na mesma ilha, anos antes daquela data. E o vídeo me intrigou tanto que eu fui pesquisar mais sobre o assunto e eu achei outros casos, não só antes, como também depois, sendo o mais recente, ocorrido agora em 2024, e eu resolvi trazer esse episódio extra para vocês. Hoje, eu vou apresentar mais de 10 mortes suspeitas nos últimos anos, envolvendo exclusivamente turistas e que praticamente todos os casos foram resolvidos como acidente, causas naturais, afogamento ou até suicídio. Então, por favor, prestem muita atenção nesse episódio e muito cuidado se um dia você escolher a Ilha Cotal como seu destino para as próximas férias, porque esse pode ser o seu último. No início do ano 2000, Ian Jacobs, um britânico de 35 anos, viajou para a capital da Tailândia, Bangkok, para o casamento de um amigo. Na semana seguinte, ele decidiu ir até a Ilha de Cotal para esticar suas férias. Contudo, no dia 18 de janeiro, ele foi encontrado sem vida no fundo de um poço. A polícia disse à família que a morte foi causada por afogamento após ele acidentalmente cair no poço e não conseguir sair. Mick, que era um dos amigos do Ian, que também estava viajando para Bangkok para o mesmo casamento, também esticou as férias, mas ele acabou indo para a Índia. Quando soube do falecimento do amigo, ele viajou para Cotal para acompanhar a cremação, mas se deparou com o corpo do Ian com uma pancada na cabeça. Por inexperiência, ele não conseguia entender se a pancada foi feita por terceiros ou se era resultado dele ter caído de ponta cabeça, mas para essa última opção, o nível da água do poço deveria estar muito baixo para que ele batesse no fundo. Ele resolveu então dar uma olhada no local. Ao chegar lá, ele viu que o poço era alto, que tinha uma abertura estreita e que seria quase impossível uma queda acidental ali. Um primo do Ian, chamado Steve, que também esteve presente durante a cremação, se dirigiu à polícia local para fazer mais perguntas sobre o incidente. Além de descobrir que nenhuma foto foi tirada do local, ou seja, ninguém tinha qualquer prova de que o Ian foi encontrado realmente ali, e Steve foi orientado, em tom ameaçador, a esquecer o assunto, deixar a ilha e nunca mais voltar. Em agosto de 2012, Ben Harrington, de 32 anos, e Mark Harrington, de 28, dois irmãos britânicos, foram visitar a ilha Cotall. Poucos dias depois, exatamente no dia 30, Ben foi encontrado sem vida numa vala, junto com sua moto alugada. O relógio e a carteira dele tinham desaparecido, o que alimentou o medo da sua mãe, Pat, de que Ben foi assaltado. Quando ela soube depois que havia relatos de ladrões usando fios para derrubar motociclistas na área, ela teve mais certeza disso. Mas, a polícia alegou que foi um acidente de trânsito. Ele dirigia à noite, não conhecia a área, bateu numa árvore e derrapou. Ao mesmo tempo, eles pressionaram a família a cremar o corpo, o que eles acabaram recusando. O corpo foi levado para o Reino Unido, e uma análise da necropsia disse que ele havia falecido devido a um trauma contuso no peito que rompeu uma horta. Sem qualquer retorno da polícia tailandesa, já que eles fecharam o caso como um acidente, Pat foi forçada a se tornar detetive. Ela falou com pessoas que viveram na ilha, que relataram sobre corrupção policial e controle da máfia, além de outras diversas mortes suspeitas, consideradas como acidentes, afogamentos e até suicídios. Mesmo com o caso encerrado, ela acredita que o filho foi morto devido a algum assalto que deu errado, mas, de forma alguma, acidente. Anthony Cardullo era um empresário americano de 44 anos, extremamente bem sucedido, que dirigia o famoso Lotus Bar em Cotau. Ele vivia entre os dois países, mas, no dia 19 de novembro de 2013, ele foi encontrado sem vida dentro da casa em que estava hospedado. Segundo amigos, ele esteve recebendo ameaças de pessoas denominadas pelos locais como a máfia da ilha. A porta da casa estava arrombada, bens pessoais e dinheiro tinham sumido, mas, para a polícia, Anthony teve um ataque cardíaco e o caso foi encerrado. Nick Pearson, 25 anos, junto com seu irmão Matt, de 29, e os seus pais, Tracy e Groham, estavam em umas férias em família na ilha em dezembro de 2013 para a virada do ano. Eles passaram a noite do dia 31 jantando, bebendo, depois da refeição foram para a praia de Sauri para a contagem regressiva e assistiram a queima de fogos. Por volta de uma da manhã, todos decidiram voltar para o resort. O local ficava num encosto um pouco íngreme com vista para o mar e Graham garante que deixou o filho Nick na cama, pois ele estava um pouco embriagado, antes de ir para o seu próprio bangalô. Na manhã do dia 1º de janeiro, seus pais e seu irmão foram acordados com a notícia de que o corpo de Nick estava boiando na água da praia. A polícia disse que ele se afogou após uma queda de 15 metros. Segundo eles, o rapaz deve ter se levantado à noite para olhar a lua e o mar se desequilibrou e caiu. Já segundo a família, se ele tivesse caído do seu bangalô daquela altura, seu corpo teria sido parado pelas pedras que estavam embaixo e se não fosse parado, ele ao menos deveria ter ferimentos. Mas o corpo não tinha nenhum arranhão. Eles também sabiam que na noite anterior, Nick estava paquerando uma garota tailandesa e eles se perguntaram se isso de alguma forma poderia ter ofendido alguém. Com essa teoria, eles acreditam que alguém pode ter o seguido à noite e pego o Nick quando ele estava dormindo. Ao levar essa teoria para a polícia, os oficiais não fizeram nada. Segundo Tracy, eles passaram a maior parte do tempo rindo e brincando entre eles enquanto a família fazia perguntas. Nem o quarto, nem a área em que o Nick foi encontrado foram investigados e o caso foi fechado. Matt, o irmão, diz que foi avisado por um morador da região que existiam pessoas poderosas na ilha e que a família deveria ir embora antes que problemas maiores acontecessem. A família acredita que Nick foi assassinado e alegam que o crime foi encoberto pelas autoridades para protegerem o turismo local. O próximo caso foi o assunto que gerou o episódio compilado de hoje. Essa semana, eu apresentei ele com detalhes, quem veio de lá já sabe o que aconteceu, mas quem chegou primeiro por aqui, eu vou fazer um breve resumo para vocês. Hannah, de 23 anos, e David, de 24, eram britânicos e se conheceram ao acaso numa tarde de setembro de 2014 na ilha Cotal. Na mesma noite, eles jantaram para se conhecerem melhor e perto das duas da manhã saíram de uma balada e caminharam pela areia da praia até chegarem numa área mais reservada atrás de umas rochas. Na manhã seguinte, o corpo do David foi encontrado boiando na água e o da Hannah estava na areia numa clara posição de que ela tinha sido abusada. Através da coleta de sêmes encontrados no corpo dela, a polícia conseguiu identificar dois DNAs diferentes. Esse caso em específico tomou conta dos tabloides principalmente pelo fato de que muitas pessoas e turistas chegaram na cena do crime, tiraram fotos e espalharam tudo pela internet. A polícia passou a agir de maneira rápida e eles capturaram dois suspeitos que posteriormente tiveram seus DNAs comparados e apontados como compatíveis. Os rapazes foram presos, julgados, considerados culpados e condenados à pena de morte. Esse é o único caso dessa lista que é considerado como solucionado. Contudo, os dois acusados até hoje alegam inocência, dizem que foram torturados pela polícia para confessar um crime que não cometeram e muitos acreditam neles, afirmando que, pela repercussão do caso, a polícia os usou como bodes expiatórios para fechar o crime e não perderem o turismo da ilha. Anos depois, seus advogados conseguiram reverter as penas para a prisão perpétua. Segundo uma postagem no Facebook feita por Laura, irmã da Hannah, quando eles estavam na Tailândia para trazer o corpo da vítima de volta para casa, tiveram a oportunidade de ir à sede da polícia para uma atualização oficial, mas na chegada, eles foram levados para uma sala grande, deixados sozinhos por cinco minutos antes da porta se abrir e cerca de 200 jornalistas entrarem. Eles foram pegos de surpresa por várias câmeras e flashes apontados para os seus rostos. Segundo ela, o chefe da polícia não tinha intenção alguma de atualizar eles e afirma que os policiais foram pagos pela mídia por cinco minutos de fotos da família. Esse é um caso muito complexo, por isso que tem um episódio exclusivo só para ele. O link está aqui na descrição e eu garanto que vocês vão ficar chocados com todos os detalhes dessa trama. Humpster Suter, um turista suíço de 44 anos, desapareceu da praia de Sari, a mesma praia do incidente com Hannah e David, depois de sair para mergulhar no dia 8 de novembro de 2014. Dez dias depois, no dia 18, seu corpo apareceu boiando no mar, ainda com a roupa de mergulho, mas todos os seus equipamentos de proteção do rosto e de respiração tinham desaparecido. Contudo, ele não parecia que estava sem vida há tanto tempo assim. Humpster era um mergulhador regular e, para a polícia, a morte foi acidental por afogamento. Dimitri Povis, um francês de 29 anos, que viajava sozinho e de férias pela ilha, foi encontrado pendurado pelo pescoço na entrada do seu bangalô exatamente no dia 1º de janeiro de 2015, ou seja, mais um incidente de Ano Novo. A polícia fechou o caso ali mesmo, informando que foi suicida, mesmo com o rapaz estando com as mãos amarradas para trás. Apenas três semanas depois do falecimento de Dimitri, no dia 21 de janeiro, Christina Ansley, uma turista inglesa que viajava pela Ásia com mais algumas amigas, foi encontrada sem vida no quarto do hotel. As amigas disseram à polícia que ela estava tomando antibióticos para uma infecção peitoral e que na noite anterior estava numa balada com amigos. Com isso, eles fecharam o caso, afirmando que ela faleceu acidentalmente após uma combinação excessiva de remédios e álcool. Até hoje, nenhum exame toxicológico foi feito e o relatório da necropsia classifica a morte como causas naturais. Semanas depois, os pais da Christina descobriram imagens de câmeras de segurança mostrando um rapaz saindo do quarto dela às seis da manhã, horas antes dela ter sido encontrada pela camareira do resort. A polícia sequer procurou saber quem era aquele homem e ignoraram o pedido da investigação, informando que eles já tinham um laudo alegando a causa da morte como natural. A turista russa, Valentina Novozionova, de 23 anos, desapareceu do seu albergue em Kotal em algum dia de fevereiro de 2015. Ela havia se hospedado no dia 11 e deveria fazer o check-out no dia 16, mas ela não apareceu na recepção. Dias depois, um funcionário foi até o quarto verificar se a hóspede tinha ido embora sem pagar, mas encontrou tudo dela lá dentro. Malas, roupas, câmera fotográfica, celular e até o passaporte. Como foi relatado para a polícia que Valentina visitava a ilha para praticar mergulho livre, eles disseram que ela foi mergulhar e se afogou. Eles não procuraram corpo, não procuraram saber se testemunhas tinham visto ela qualquer dia indo mergulhar, nada. E Valentina permanece desaparecida até hoje. Luke Miller, um britânico de 26 anos que viajava de férias com amigos em Kotal, foi encontrado sem vida na manhã do dia 8 de janeiro de 2016, boiando na piscina do hotel em que eles estavam hospedados. Após o exame da necropsia atestar que a causa da morte foi afogamento, a versão oficial emitida pela polícia foi que ele mergulhou, bateu a cabeça e se afogou. Assim, mais um caso encerrado. Contudo, a família não acredita nisso, pois a área da piscina é fechada de madrugada e o rapaz não era o tipo de pessoa que fazia coisas assim, entrar numa piscina fechada, sozinho, e se afogar, sendo que ele sabia nadar. A família acredita que a polícia está protegendo alguém ou alguma coisa, pois eles se recusam a abrir o caso e investigar o que de fato pode ter acontecido. A mochileira belga Elise Dallemagne, de 30 anos, que viajava pela Ásia há dois anos, fazendo trabalhos voluntários e vivendo uma espécie de vida desmaterializada, foi encontrada pendurada em uma árvore na floresta de Kotal no dia 27 de abril de 2017, e seu corpo apresentava mordidas de animais selvagens. Semanas antes, ela tinha se hospedado numa pousada, mas fez o check-out dias antes do previsto e se hospedou em um outro local sob um nome falso. Na lista do check-in do novo lugar, ela chegou a escrever seu nome correto, mas riscou o sobrenome e adicionou um outro qualquer. Segundo os funcionários desse novo hotel, ela chegou no dia 19 de abril e pediu o quarto mais barato. Postagens de amigos de Elize nas redes sociais dizem que ela havia comprado uma passagem e feito uma reserva no hotel em Shubhon, local com um dos aeroportos mais próximos de Kotal. E eles não entendiam a razão disso, mas parecia que tudo foi feito de última hora. Muitos acreditam que ela estava fugindo de alguém. Apesar de tudo, a polícia tailandesa considerou a morte como suicídio na floresta e ela foi posteriormente devorada por animais. A família foi avisada pelas autoridades que receberiam um relatório da necropsia, algo que até hoje nunca aconteceu. O alemão Bernd Grottsch, de 47 anos, foi encontrado sem vida em sua casa em Kotal no dia 17 de junho de 2018. Ele vivia nos dois países, Alemanha e Tailândia, pois em Kotal ele tinha uma empresa de aluguel de motos que existia há mais de 20 anos. As autoridades informaram que ele morreu de insuficiência cardíaca ou por ter sido picado por uma cobra. Os familiares não receberam qualquer relatório da necropsia, como também não encontraram nenhuma marca de picada de cobra em seu corpo. Eles ficaram com a sensação de que as circunstâncias que rodearam a morte do Bernd são suspeitas, principalmente depois da polícia não se mostrar prestativa a dar mais informações sobre o caso. E até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Alexander Buxpon, um cidadão de 33 anos de Moldova, chegou à Tailândia em 26 de setembro de 2018 e dias depois foi para Kotal. Na manhã do dia 9 de outubro, ele foi encontrado no mar, flutuando na praia de Sori, por sinal, a mesma praia onde os crimes contra Hannah e David aconteceram. A polícia diz que a morte foi causada por afogamento acidental. Em junho de 2021, o casal de indianos milionários Rikeshua e Anshu Sakatamaku, proprietários de redes de hotéis não só na Tailândia como também em outros países da Ásia, foram encontrados mortos na piscina do hotel em que estavam hospedados no final da tarde, horas depois de fazerem o check-in. O filho do casal, Hakshua, de 34 anos, chegou com os pais, mas foi caminhar enquanto eles foram para a beira da piscina tomar um banho de sol. O acesso dentro da piscina estava proibido devido às restrições do Covid-19. Ele foi logo questionado, conseguiu provar que esteve fora durante toda a tarde e, por isso, foi descartado como suspeito. A polícia disse que as câmeras do hotel não estavam funcionando e não havia sinais de luta no local. A investigação apenas concluiu que o casal se afogou, sendo que Rikeshua foi encontrado perto da escada da piscina, enquanto a esposa foi encontrada em uma área onde a água tinha apenas um metro e meio de profundidade. Apesar de alguns dizerem que o crime foi encomendado por, provavelmente, Rikeshua estar envolvido em algo ilícito, aliás, a única foto dele disponível na internet é de algum momento de apreensão na delegacia, a polícia local encerrou o caso alegando afogamento acidental. Em março de 2024, o britânico Theo Bailey, de 31 anos, estava viajando em Cotau com a namorada Chantal Cherie, de 27. No dia 18, os dois foram para um pub crawl, uma prática comum onde um grupo de pessoas visitam vários pubs numa única noite e tomam pelo menos um copo de bebida em cada lugar. Entre um pub e outro, Theo sumiu, a namorada tentava ligar para ele, mas o telefone só dava desligado. O rapaz foi encontrado apenas na tarde do dia seguinte em uma vala e sem seu telefone. Apesar do caso ainda estar em aberto, a polícia acredita que Theo se perdeu à noite e embriagado caiu na vala, sendo a causa da morte um acidente. Então, misteriosos, esses, na verdade, são só alguns dos casos ocorridos na ilha Cotau. Tem outros casos que eu não contei, existem vários e vários outros em outras ilhas e regiões próximas e eu acredito que existem muito mais que não foram amplamente divulgados. A ilha de Cotau ainda recebe cerca de meio milhão de visitantes por ano, comparando a quantidade de visitantes com incidentes, a porcentagem é muito baixa, contudo, dá para confiar num país onde a polícia trata esses casos de maneira questionável? Algumas dessas mortes podem realmente ter acontecido por acidente, mas será que todas foram? Será que algumas têm assalto ou tráfico envolvido? Independente do que seja, o comportamento da polícia parece seguir um padrão, encerrar os casos de maneira rápida e simples, mas por quê? Será que a polícia sabe quem comete os crimes, mas talvez recebam ordens de grupos dominantes da região para abafarem os casos? Ou talvez eles não fazem ideia, mas precisam encobrir os crimes para não perderem o turismo local? Ou tudo é apenas especulação e as mortes realmente não passam de acidentes? E eu te faço ainda uma última pergunta. Se você ganhasse uma viagem com tudo pago para a Ilha Cotal, você iria? Deixe sua opinião aqui nos comentários e nos vemos então no próximo caso. Até lá! Inscreva-se 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 Inscreva-se